E aí você ligado na TV Paraíba Educa? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, no nosso papo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre os programas Paraíba Tech e Pronatec. A gente vai falar com o Ebert Vieira Dantas, que é coordenador desse programa, e vai explicar um pouquinho para a gente as diferenças e como eles funcionam. Então não, sai daí que o nosso papo está bem bacana. Ebert, muito prazer em receber você aqui do nosso programa Hora do Intervalo. Eu queria que antes da gente começar o nosso papo, falar sobre os programas Paraíba Tech e Pronatec, você se apresentasse para o pessoal que está em casa, dissesse seu nome, o cargo que você ocupa aqui na secretaria, como é que você chegou aqui, conta um pouquinho sobre você aí para o pessoal que está nos acompanhando. Legal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas meu nome é Ebert, eu sou professor da rede, eu sou professor de química da rede, e estou na secretaria por algum tempo, desde 2018, mais ou menos, 2019, conhecido em 2019, trabalhando diretamente com formação profissional. A minha experiência dentro do programa do Paraíba Tech e Pronatec é das melhores possíveis, porque o programa, a Paraíba, na verdade, ela vem incentivando muito a educação profissional. Os dois programas, para quem não conhece, são programas de profissionalização, que têm o objetivo de formar jovens em cursos técnicos ou em cursos profissionalizantes. O Pronatec é mais conhecido porque ele é uma demanda do governo federal, mas que é gerenciada por cada unidade, por cada instituição, no nosso caso, a Secretaria da Educação faz a gestão de toda essa parte do Pronatec aqui na Paraíba. E o Paraíba Tech é, sem dúvida, um diferencial gigante do Estado, diante dos outros Estados, porque ele cria para o Estado da Paraíba um programa melhor, talvez, do que o próprio Pronatec no âmbito nacional. Ele vai fazer também a função de formar jovens, de formar jovens técnicos ou profissionalizantes, e tem uma flexibilidade enorme a cada edição, a cada ano que vai passando, a gente vai melhorando ainda mais o programa. Então é isso, a minha trajetória aqui é para trazer, ajudar o Estado da Paraíba na educação profissional, como servidor que sou. Emerson, você é professor, eu queria saber se você sempre teve vontade de trabalhar com a educação, se sempre foi um desejo na sua vida, como é que foi a sua trajetória profissional, digamos assim, você sempre trabalhou com a educação, você sempre quis ser professor, conta um pouquinho sobre essa questão da educação na sua vida. Ah, legal. Bom, a educação, ela sempre foi, digamos assim, um dos objetivos, né, da minha vida profissional, já desde o ensino médio. Eu, na verdade, sou aluno da própria rede estadual, desde o ensino fundamental, do ensino médio, né, da rede pública lá do interior da Paraíba, e depois que eu finalizei... Qual é a sua cidade? Você nasceu onde? A minha cidade, eu nasci em Catolé do Rocha e morei, fiz o ensino fundamental, lá em São Bento, uma cidade vizinha, né. Quando eu fui começar o ensino médio, né, eu viajei, eu vim morar aqui em João Pessoa, como é de costume naquela época, né, e dos alunos, dos filhos do interior, vim morar na capital e estudar aqui. Então, nós, eu vim estudar aqui, comecei a estudar na escola pública, visualizando já fazer vestibular naquela época, né, e logo a primeira graduação que eu fiz foi a licenciatura, né, foi a licenciatura, depois eu ingressei na pós-graduação com mestrado, com doutorado, e logo no final do doutorado, eu estava analisando justamente como entregar, né, como devolver para o setor público, né, que é um, é o meu coração mesmo, assim, de formação e para, e educação, como devolver o que eu já tinha recebido, o que eu tinha adquirido em todos os momentos. Então, entregar para a educação básica, né, foi uma das decisões que eu fiz, né, se dedicar à educação básica foi uma das decisões que eu tive, e um dos objetivos que eu tinha era de impactar a rede, né, impactar pessoas. Então, quando teve a oportunidade de ir à secretaria e cooperar e colaborar com a secretaria como um todo, isso foi uma realização para mim, porque, nesse caso, a gente está impactando vidas, né, e na educação profissional, né, eu me preocupo com questões pedagógicas, didáticas, administrativas, etc., mas na educação profissional é um braço da educação básica que faz diferença demais na vida desses jovens, né. Eu, particularmente, gosto muito da educação profissional porque ela aplica, né, o que se estuda dentro da educação básica. É um dos dilemas que eu, pelo menos, sou motivado a estudar quando eu tenho um objetivo, né, uma meta, né, um plano para aquilo que eu estou estudando, né. Estudar por estudar, muitas vezes, não é tão bem recebido, digamos assim, né. Então, a educação profissional, ela traz isso, né, para o jovem que está estudando aqui na Paraíba. É, Beto, e agora falando um pouquinho sobre os programas em si, eu queria que a gente falasse primeiro sobre o Paraíba Tech. Você já pincelou, digamos assim, um pouquinho sobre o programa, mas eu queria que você falasse como é que o programa surgiu, qual é o principal, o objetivo desse programa, como é que ele funciona aqui no estado da Paraíba. Eu queria que você explicasse. Bom, o Paraíba Tech aqui, ele é uma lei, tá certo? Ele é uma lei que estabelece uma relação do programa, né, que ele vai coordenar todas as ações de profissionalização do estado, né, especialmente, né, para a formação de jovens de maneira subsequente ou concomitante ao ensino médio. Eu vou explicar agora o que é isso. Nós temos aqui na Paraíba um número crescente de escolas técnicas, né. Então, o aluno hoje, ele se matricula na escola técnica, estuda o ensino médio e o curso técnico em algumas escolas. Nós chamamos de escolas cidadãs técnicas ou escolas de profissionalização, que são as EPTs. Então, essas escolas, elas fazem a formação básica atrelada ao técnico. Então, o Paraíba Tech, ele vem agregar nesse quadro para formar outros jovens que saíram do ensino médio, né, ou jovens, ou senhoras, ou outros profissionais para agregar na sua formação profissional. Às vezes, você tem. Eu tenho situações aqui de que tem muita gente que já está no setor trabalhando, mas ele não tem a profissionalização disso. Então, o Paraíba Tech, ele vem agregar esse pacote de formação profissional. Então, a natureza do Paraíba Tech é formação profissional técnica e formação profissional profissionalizante. São os cursos de formação inicial e continuada, tá certo? Então, ele tem esses dois corações de formação. E aí, tem alguns braços, né? Por exemplo, o Primeira Chance é um programa que nasceu dentro do Paraíba Tech. Ele é coordenado, né, digamos assim, pelo Paraíba Tech. Então, o Paraíba Tech, ele nasceu com a finalidade de fazer formação profissional, né? E, ao mesmo tempo, garantir empregabilidade. Foi aí que nasceu a ideia do Primeira Chance. O Primeira Chance, ele nasceu dentro do Paraíba Tech. Hoje, ele está vinculado ao Paraíba Tech também. É uma coordenação adjunta a mim aqui. E nós queremos fortalecer cada vez mais, tanto a qualidade do egress que sai da nossa rede, como também levá-lo à empregabilidade. Então, o Paraíba Tech, ele tem essa flexibilidade, né? Ele tem essa possibilidade. Hoje, por exemplo, nós temos mais alunos no Paraíba Tech do que no Pronatec aqui na Paraíba, né? Bom, então, essa é a natureza do Paraíba Tech, né? Fazer formação profissional. O Pronatec é uma ação também de profissionalização, certo? Em emprego. Tem alguns divisões entre o Pronatec. E a mais importante delas é a que está atual agora no Brasil inteiro, na verdade, na Paraíba, é o Médio Tech. O Médio Tech é exatamente a formação técnica que acontece, aquele nomezinho que eu falei mais na outra fala aqui, que é subsequente ou concomitante. Subsequente é quando você termina o médio e começa a estudar um curso profissionalizante, e concomitante é quando você estuda junto com o médio. Você faz uma escola do Estado, um curso médio normal, um ensino regular, e no outro contraturno, você faz um curso técnico conosco. Ou faz um profissionalizante com o Paraíba Tech, ou um técnico com o Médio Tech, e futuramente um técnico com o Paraíba Tech. Então, é assim que funciona. A ideia é tanto fortalecer as questões de inovação do Estado, as questões de economia do Estado, e formar esse jovem para o trabalho. Esse é o nosso objetivo. É, Beto, e como é que funcionam as aulas? Elas acontecem dentro das escolas, e acontecem em horários meio que alternativos, tipo à noite, às vezes para a galera que trabalha e tal. Como é que funciona essa questão da logística das aulas? Isso. Bom, como eu estava falando, geralmente os nossos cursos, eles acontecem ou com um aluno que saiu já da nossa base, de formação, ainda existem outros alunos que fazem muito tempo que saíram da base, como são senhores ou senhoras, ou já trabalhadores. Então, existe também esse público, e existem alunos que estão estudando também na nossa base, nas nossas escolas. Como é que acontece hoje? Acontecem presencialmente, tá certo? A via de regra é presencial, obviamente. Nesse momento, nós estamos trabalhando de maneira remota, considerando as nossas circunstâncias atuais, mas ela acontece presencialmente em nossas escolas estaduais. Quando nós até otimizamos, essa é uma questão importante também, que otimizamos esse espaço, o espaço da escola, por exemplo, à noite, que não é utilizado com o ensino regular, ele é usado para fazer formação profissional. Então, isso acontece, isso pode acontecer em qualquer horário, tá? No nosso caso, acontece geralmente à noite, porque temos mais espaço nas escolas nesse momento. Nós também temos cursos pela manhã e cursos pela tarde, tá certo? Mas, geralmente, a maioria das vezes é à noite. Toda vez que vai ter válidas disponíveis para começar uma oferta, é feita uma divulgação, um processo de cadastro, de inscrição, né? Esses alunos se inscrevem e saem as listas de classificação para dentro da sua turma. Não é, digamos assim, não é fechada a escola, ela é aberta ao público em geral. Herbert, e como é que está acontecendo durante essa pandemia agora? As aulas foram suspensas, elas estão acontecendo de maneira online, como é que ficou, como é que ficaram esses programas nesse cenário de pandemia? Uma boa pergunta. Bom, nesse momento de pandemia, nós planejamos, com a minha equipe aqui, nós planejamos uma oferta de ensino remoto com o Meditec, com o Pronatec, Meditec, eu falei, mas essa formação é técnica, as turmas estavam finalizando, então hoje nós temos 300 alunos trabalhando o Meditec de maneira remota, através de uma plataforma que nós elaboramos aqui, através de sites, entrega de missões, a cada semana, o aluno tem missões a realizar, ele vai fazendo entregas, o professor vai validando, obviamente o professor também faz uma entrega, o professor faz as entregas do professor, os alunos fazem as entregas dos alunos, e aí nós fechamos a semana, nós acompanhamos isso semanalmente, todo aluno tem suas metas, todo professor tem suas metas, isso a gente acompanha no Meditec. Atualmente, essa oferta do Meditec já vai seguir já para a 17ª semana de monitoramento, o que eu quero chamar a atenção para isso é que nós temos uma adesão gigante, nós mantemos uma adesão, saímos de 95%, nós já estamos com 97% de adesão dos alunos dentro desse modelo, sempre mantendo esse patamar, não é bem importante ressaltar essa questão aí, e mais recentemente, nós fizemos uma outra estrutura de ensino remoto para o Paraibatec, porque é uma oferta bem maior, dessa vez nós já temos o aplicativo Paraibeduca, nós já temos outras alternativas interessantes dentro da nossa própria rede, e há três semanas nós estamos executando 3 mil alunos dentro do Paraibatec, no ensino remoto, através do Classroom, e aulas em vídeo, vídeo aulas, então é um modelo um pouco diferente do Meditec, mas dessa forma a gente já também está usando as ferramentas que o Estado disponibiliza, como o e-mail institucional, Google Classroom, G Suite, Google for Education, e os aplicativos, o aplicativo de internet gratuito para os nossos alunos. Então, é assim que está acontecendo, nesse Paraibatec, acontece também as entregas, semanalmente, os professores fazem três dias de vídeo-aulas, e entregam duas missões para os alunos, os alunos também têm duas missões a cada semana, e essas entregas nós vamos monitorando a cada semana, como é que está a adesão, o pessoal está assistindo, não está assistindo, as aulas, as notas, as atividades, então a gente vai fazer esse monitoramento semanalmente. Nossa, a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, Eberto, mas eu queria que você antes falasse, se já é possível vocês perceberem resultados de todo esse trabalho, de vocês terem notado pessoas que realmente transformaram suas vidas, conseguiram empregos por conta desse curso e tal, vocês conseguem observar que o trabalho que é desenvolvido tanto no Paraíba Tech quanto no Pronatec tem mudado a vida dos estudantes, dos alunos? Bom, com certeza, primeiro é bem importante ressaltar que a formação profissional, ela não impede que o nosso aluno, ele evolua para fazer um curso superior, então tem muita gente que pensa assim, vou fazer um curso técnico, vou entrar na escola técnica e não vou fazer um curso superior, não, você pode fazer as duas coisas, você pode sair do seu curso técnico ou do seu ensino médio, fazendo o seu curso técnico com essas habilidades que não necessariamente só podem ser aplicadas àquela, vou dar um exemplo de mim mesmo, quando eu estava fazendo a minha graduação, eu também fiz o curso técnico no autorário e tudo que eu aprendi no meu curso técnico que era da área de informática, eu nunca trabalhei na área de informática, mas tudo que eu aprendi lá, eu consigo aplicar hoje, inclusive, na educação, nesse programa que a gente coordena, então, todas as habilidades que são desenvolvidas, elas servem para a vida, é bom que se diga isso, né? Agora, por outro lado, você perguntou sobre os impactos e com certeza nós temos diversos impactos, recebido diversos testemunhos de que isso transformou vidas, o mais impactante para mim foi uma mãe que chegou a conversar conosco e dizer e agradecer porque o seu filho estava nas drogas, estava caminhando para as drogas e o curso ajudou ele a sair das drogas e se profissionalizar, então, é o que eu me lembro com mais fortemente, quase sempre eu me lembro desse fato, mas nós temos muitas situações de gente que faz o curso nosso à noite, mas passa o dia trabalhando, vendendo na rua e depois ele faz o curso para se profissionalizar, depois ele fez o empréstimo e começou a montar a sua própria empresa, então, tem várias situações desse tipo, o Primeira Chance, por exemplo, tem feito espaço dentro das empresas para esses alunos começarem a trabalhar, então, a lógica é que com o auxílio do Primeira Chance, que é a porta de empregabilidade que nós vamos estabelecer cada vez mais, nós possamos abrir espaço para esse aluno poder galgar essas posições de trabalho e se colocar no mercado de trabalho como uma força trabalhadora e profissional, então, é sempre importante e a gente consegue ver naturalmente essas questões aí. Eu tenho uma questão agora que eu vi que foi, inclusive, uma pessoa que estava, um aluno que estava próximo a mim na época, eu estava em Bahia, por exemplo, e o aluno de Bahia, ele montou a empresa, hoje ele está trabalhando, montando, vendendo, o seu serviço de consultoria, inclusive, na internet, então, bem interessante, eu achei bem interessante também as possibilidades que isso foi gerando e vários alunos que saíram do nosso curso também estão no ensino superior e assim por diante, de vez em quando a gente recebe essas informações que vão nos agraciando e nos motivando a fazer cada vez melhor e de maneira mais massificada. Beleza, muito obrigado por sua participação aqui no programa Hora do Intervalo e parabéns pelo trabalho de vocês aí, tanto no Paraíba Tech quanto no Pronatec, viu? Bom, a gente agradece, o programa ele começou a ser executado no final de 2019, o Paraíba Tech, ele foi executado de maneira mais maior, mais ampla, no final de 2019 e ele vai executar agora em 2021 nossa oferta, nossa segunda grande oferta dentro do Paraíba Tech. Então, é um programa que tem, que com certeza é exemplo para todos os estados e tem com certeza um potencial enorme aqui no estado da Paraíba. A gente agradece, nosso time está sempre à disposição para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento da população. É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho